Se não for agora é quando, quando decidires responder, deixo-te no teu canto Se tu fores embora eu canto, contigo ou sem ti vou viver, deixa que eu me garanto Lá fora por enquanto, cenas sem sentido vão fazendo o teu cotidiano Um gajo chora um pranto, pois tenho sentido que nada será com dano Tô nesse impasse, talvez se eu me desculpasse, tudo se dissipasse, o que é que eu faço, manos? Não sou da sua mano, tô parado no tempo, já nem faço anos É que eu tô neste impasse, a ver se eu não me passo, entre o quase e o fracasso O que é que eu faço, manos? Não sou da sua mano, tô parado no tempo, já nem faço anos Tu deixa-me Me, deixa-me Me, deixa-me Me, deixa-me Então, o que é que andaste a fazer até então? Quantas vezes vais correr e embater no betão? Tantas voltas, revolta, tal volta ao padrão Tantas voltas, insiste em, sai do system plutão Que essa orbita, morbida, diz que ela vive Criatura, notura, o meu bicho criativo A espirala é viral, onde eu giro, giro, refleto Tantas voltas, insiste em, sai do mesmo sitio Tu deixa-me Tu deixa-me Me, deixa-me Me, deixa-me Me Deixa-me 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 É que eu estou nesse impasse Talvez se eu me desculpasse Tudo se dissipasse O que é que eu faço? Manos Não sou taço humano Estou parado no tempo Já nem faço anos É que eu estou neste impasse A ver se eu não me passo Entrou quase o fracasso O que é que eu faço? Manos Não sou taço humano Estou parado no tempo Já nem faço anos Tu deixa-me Me Deixa-me Eu estou neste impasse A ver se eu não me passo Entrou quase o fracasso O que é que eu faço? Manos Tu deixa-me Me Deixa-me Deixa-me Que eu amo É? 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 Legenda Adriana Zanotto